O LIVRO DE JUSSAR, O LIVRO DOS JUSSOS Parte 16 Capítulo 54 Judá rompe a porta para chegar a José e Benjamim. E quando Judá viu as ações de José com eles, Judá aproximou-se e quebrou a porta e veio com seus irmãos diante de José. E Judá disse a José, não deixe isto parecer ruim na vista do meu Senhor, permita que teu servo, eu lhe peço, dizer uma palavra diante de ti. E José disse-lhe, diga. E Judá falou diante de José, e seus irmãos que estavam lá perante ele. E Judá disse a José, certamente quando nós primeiramente viemos a nosso Senhor para comprar alimentos, tu nos consideraste como espiões da terra, e trouxemos Benjamim diante de ti, e tu ainda brincas conosco neste dia. Agora, portanto, o rei ouça minhas palavras, e permita, eu peço-te que nosso irmão possa ir junto com a gente para nosso pai, para que a tua alma não pereça este dia com todas as almas dos habitantes do Mitzraim. Não sabes tu o que dois dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram a cidade de Shechem, Siquem, e as sete cidades dos Amorreus, devido a nossa irmã Diná, e também o que faríamos por seu irmão Benjamim? E eu com minha força, que sou maior e mais poderoso que ambos, venho neste dia a ti e tua terra se tu não estiveres disposto a enviar nosso irmão. Não ouviste o que o nosso Deus, que nos escolheu, fez a faró devido a Sara nossa mãe, a quem ele tirou de nosso pai, que ele feriu seu acampamento familiar com pragas pesadas, mesmo até este dia, os egípcios contam esta maravilha uns aos outros. Assim irá o nosso Deus fazer a ti por Benjamim, a quem tu tens neste dia tomado de seu pai, e devido aos males que tu neste dia fizeste a nós na tua terra, pois nosso Deus vai se lembrar de sua aliança com Abraão, nosso pai, e trazer o mal sobre ti, porque tu entristeçaste a alma do nosso pai neste dia. Agora, portanto, ouve minhas palavras que eu tenho neste dia dito a ti, e deixa nosso irmão para que ele possa ir embora, para que tu e o povo e tua terra não morram pela espada, pois você não poderá prevalecer sobre mim. E José respondeu a Judá, dizendo, porque tu abres tua boca, e porque tu te vanglorias sobre nós, dizendo, força é comigo. Como o faró vive, se eu mandar todos meus valentes homens para lutar com você, certamente tu e estes teus irmãos irão afundar na lama. E Judá disse a José, certamente eu vim a ti teu povo para terem medo de mim, como o Senhor vive, se eu tirar uma vez minha espada, eu não aguardarei novamente até que eu tenha neste dia matado toda a Mites Raim, vai ter início contigo, e eu terminarei com o faró, teu mestre. José respondeu e disse, certamente força não pertence só a ti, eu sou mais forte e mais poderoso do que tu, certamente que se tu o tirares tua espada, eu a colocarei ao teu pescoço, e no pescoço de todos os teus irmãos. E Judá disse-lhe, certamente se eu neste dia abrir minha boca contra ti, eu te engolirei até que tu o sejas destruído de fora da terra e perecer neste dia do teu reino. E José disse, certamente se tu abrires tua boca eu tenho poder para fechar tua boca com uma pedra, até que não sejas capaz de pronunciar uma palavra, vê quantas pedras estão diante de nós, realmente eu posso pegar uma pedra e forçá-la na tua boca e quebrar os teus maxilares. E Judá disse, o Senhor é testemunha entre nós, que nós não desejamos batalhar contigo, apenas dê-nos nosso irmão e nos iremos de ti. E José respondeu e disse, como o farol vive, se todos os reis de Canaã viessem juntamente com você, você não o levaria de minha mão. Agora, portanto, vai até seu pai, e seu irmão será para mim um escravo, pois ele roubou a casa do rei. E Judá disse, o que é isto para ti ou para a pessoa do rei? Certamente o rei vai por diante de sua casa, em toda a terra, prata e ouro, querem presentes ou despesas, e tu ainda requeres sobre tua taça que tu o colocaste no saco de nosso irmão e dizes que ele roubou de ti. O Senhor, o Criador, proíbe que nosso irmão o Benjamim, ou qualquer um da semente de Abraão, roube de ti, ou de qualquer outra pessoa, seja rei, príncipe ou qualquer homem. Agora, portanto, deixe esta acusação para que toda a terra não ouça tuas palavras, dizendo que por um pouco de prato o rei de Mitzraim debateu com os homens, e ele acusou-os e levou seu irmão como um escravo. E José respondeu e disse, levem esta taça, e vão, e deixem seu irmão como escravo, pois é um juízo de um ladrão ser um escravo. E Judá disse, porque não tens vergonha de tuas palavras, em deixar nosso irmão e pegar a taça? Certamente se tu nos deres a taça, ou um mil vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata que é encontrado na mão de qualquer homem, mas nós vamos morrer por ele. E José respondeu, e por que vocês abandonaram seu irmão e venderam-no por vinte peças de prata até este dia, e por que, então, vocês não fariam o mesmo com este seu irmão? E Judá disse, Deus é testemunha entre mim e ti, que não desejamos esta batalha, agora, pois, dá-nos nosso irmão e vamos partir sem brigar. E José respondeu e disse, se reunirem todos os reis da terra, não vão ser capazes de tomar seu irmão de minha mão. E Judá disse, o que é que vamos dizer a nosso pai, quando ele ver que nosso irmão não veio conosco, e chorar por ele? E José respondeu e disse, isto é o que vocês dirão a seu pai, acorda-vem antes do baile. E Judá disse, certamente tu és um rei, e por que tu falas estas coisas, dando um falso juízo? E José respondeu e disse, não há nenhum juízo falso na palavra sobre seu irmão José, pois todos vocês venderam-no para os medianitas, por vinte peças de prata, E vocês todos mentiram a seu pai e disseram-lhe, que uma besta mal devorou, e que José foi rasgado em pedaços. E Judá disse, eis que o fogo de Shun, Shem ou Shem, queime em meu coração, agora eu vou queimar sua terra com fogo. E José respondeu e disse, certamente tua cunhada Tamar, que matou seus filhos, extinguiu o incêndio de Shem, Shem, Shem. E Judá, se eu arrancar um único cabelo da minha carne, eu irei preencher toda a Mitzrayim com seu sangue. E José respondeu, e disse, esse é seu costume, fazer como você fez a seu irmão, a quem você vendeu, e banhou seu casaco em sangue, e trouxe seu pai para que pudesse dizer que uma besta mal devorou, e aqui está o seu sangue. E quando Judá ouviu esta coisa ele ficou extremamente irritado, e sua raiva queimou dentro dele, e havia naquele lugar uma pedra, cujo peso era cerca de quatrocentos shekels, e a raiva de Judá foi estimulada, e ele pegou a pedra com uma mão e jogou para os céus e a pegou com a mão esquerda. E ele a colocou depois sob seus pés, e sentou-se sobre ela com toda sua força e a pedra foi transformada em pó pela força de Judá. E José viu o ato de Judá e ele ficou com muito medo, mas ele chamou Manassés e seu irmão, seus filhos, e eles também fizeram com outra pedra como Judá. E Judá disse a seus irmãos, não deixe qualquer um de vocês dizer, este homem é um egípcio, mas por ter feito isso ele deve ser da família do nosso pai. E José disse, não somente para vocês é dada a força, pois também somos homens poderosos. E Judá disse a José, deixe, eu lhe peço, nosso irmão partir, e não arruinaremos teu país neste dia. E José respondeu e disse-lhes, vão e digam a seu pai, que uma besta mal devorou como vocês disseram sobre seu irmão José. E Judá disse a seu irmão Naftali, vai agora e numere todas as ruas de Mitzrayim e volte e diga-me. E Simeão disse-lhe, que esta coisa não seja um problema para ti, agora eu vou para o monte pegar uma grande pedra do monte, e nivelar em cada um das idades e matar todos que estão nela. E José ouviu todas estas palavras que seus irmãos falaram diante dele, e não sabiam que José entendia-os, pois eles imaginavam que ele não soubesse falar hebraico. E José teve muito medo das palavras de seus irmãos para que eles iriam destruir Mitzrayim, e ele mandou seu filho Manassés, dizendo, vai agora a pressa e traz até mim todos os habitantes e todos os homens valentes junto, e que eles venham a mim agora a cavalo e a pé e com todos os tipos de instrumentos musicais, e Manassés foi e assim fez. E Naftali fez como Judá lhe ordenou, pois Naftali era rápido como um cavalo ligeiro, e ele foi por entre as espigas de milho e não puderam alcançá-lo. E ele foi e numerou todas as ruas do Mitzrayim e contou as doze, e ele veio às pressas e disse a Judá, e Judá disse a seus irmãos, aprecem-se, cada um coloque suas espadas sobre seus lombos, e nós iremos sobre a cidade e mataremos todos, e não deixem um remanescente permanecer. E Judá disse, eis que irei destruir três das ruas com minha força, e vocês devem cada um destruir uma rua, e quando Judá estava dizendo isto, eis que os habitantes de Mitzrayim e todos os homens poderosos vieram em direção a eles, com todos os tipos de instrumentos musicais e gritando alto. E seu número foi de quinhentos na cavalaria e infantaria de dez mil e quatrocentos homens que poderiam lutar sem espada ou lança, apenas com as mãos e força. E todos os homens poderosos vieram com um grande assalto e gritando, e todos eles cercaram os filhos de Jacó e a terra tremeu ao som de seus gritos. E quando os filhos de Jacó viram estas tropas, eles tiveram muito medo por suas vidas, e José fez isto para não aterrorizar os filhos de Jacó para que se tranquilizassem. E Judá, vendo alguns dos seus irmãos aterrorizados, disse-lhes, porque estão com medo, uma vez que o linha está com o minosco. E quando Judá viu todos os povos de Mitzrayim ao redor sob o comando de José para aterrorizá-los, somente José ordenou-lhes, dizendo, não toquem em qualquer um deles. Em seguida, Judá apressou-se e puxou a sua espada e soltou um grito alto e amargo e ele bateu com sua espada, e ele saltou em terra, e ele ainda continuou a gritar contra todas as pessoas. E quando ele fez esta coisa, o Senhor fez o terror por Judá e seus irmãos, apavorando os valentes homens e todas as pessoas que os cercava. E todos eles fugiram ao som do grito, e eles ficaram apavorados, e caíram uns sobre os outros, e muitos deles morreram quando caíram, e eles todos fugiram de diante de Judá e seus irmãos e de diante de José. E enquanto eles estavam fugindo, Judá e seus irmãos perseguiram-nos até a casa de Faraó, e todos eles escaparam. E Judá novamente sentou-se diante de José e rugiu como um leão, e deu um grito grande e tremendo. E o grito foi ouvido à distância, e todos os habitantes de Sucoto ouviram-no, e todo Mitzrayim tremeu ao som do grito, e também as paredes do Mitzrayim e a terra de Gusem caiu pela agitação da terra, E Faraó também caiu do seu trono sobre o chão, e também todas as mulheres grávidas de Mitzrayim e Gusem, abortaram quando ouviram o ruído do terremoto, pois ficaram apavoradas. Faraó enviou palavra, dizendo, o que é isto que aconteceu neste dia na terra de Mitzrayim? E eles vieram e disseram-lhe todas as coisas do começo ao fim, e Faraó ficou alarmado, e ele se questionou, e teve muito medo. E seu medo aumentou quando ele ouviu todas estas coisas, e ele chamou José, dizendo, Tu trouxeste a mim hebreus para destruir toda a cidade, o que você fará com o escravo ladrão? Mande-o embora e deixe-o ir com seus irmãos, e não nos deixe perecer através desse mal, mesmo nós, você e toda Mitzrayim. Se tu não desejares fazer isto, tirem de ti todas as minhas coisas valiosas, e vá com eles a sua terra, se tu gostas deles, pois eles neste dia destruirão todo o meu país, e mataram todo o meu povo. Até mesmo as mulheres abortaram devido a seus gritos, vejo o que eles fizeram apenas com seus gritos e falando. Por outro lado se eles lutarem com a espada, eles destruirão a terra, agora, portanto, escolhe o que tu desejas, eu ou os hebreus, se Mitzrayim ou a terra dos hebreus. E eles vieram e disseram a José todas as palavras de Faraó, e José ficou com muito medo das palavras de Faraó, e Judá e seus irmãos permaneceram ainda diante de José indignados e furiosos, E todos os filhos de Jacó rugiram a José, como rugir do mar e suas ondas. E José teve muito medo de seus irmãos e de Faraó, e José procurou um pretexto para tornar-se conhecido a seus irmãos, antes que eles destruíssem toda a Mitzrayim. E José mandou o seu filho Manassés, e ele correu e se aproximou de Judá, e colocou sua mão sobre os seus ombros, e a raiva de Judá permaneceu. E Judá disse a seus irmãos, que ninguém de vocês digam que este é o ato de um jovem Mitzrayim egípcio, pois este é o trabalho da casa do meu pai. E José vendo e sabendo que a raiva de Judá permaneceu, ele se aproximou para falar com Judá suavemente. E José disse a Judá, certamente você falou a verdade, em ter neste dia verificado suas afirmações sobre sua força, e seu Deus que se agrada de você e aumenta sua saúde, mas diga-me verdadeiramente porque de entre todos os teus irmãos tu o pelejas comigo por conta do rapaz, e como nenhum deles falou uma palavra para mim que lhe digam respeito. E Judá respondeu a José dizendo, certamente tu o deves saber que eu fiquei de segurança para o rapaz para seu pai, dizendo, se eu não o trouxesse, eu deveria ter a culpa para sempre. Portanto, eu me aproximei a ti, de entre todos os meus irmãos, porque eu vi que tu não estavas disposto a deixá-lo ir de ti, agora, portanto, posso eu achar favor em teus olhos para que tu o mandes ir com a gente, e eis que eu serei como um substituto para ele, e te servirei em tudo o que tu o desejares, pois onde quer que me envies, irei te servir com grande energia. Envia-me agora para um rei poderoso que tem se rebelado contra ti, e tu sabes o que eu irei fazer a sua terra, embora ele possa ter cavalaria e infantaria ou um número grande de pessoas poderosas, vou matar todos eles e trazer a cabeça do rei diante de ti. Não sabes tu ou não ouviste, que nosso pai Abraão com seu servo Elezer derrotou todos os reis de Elão com seus anfitriões em uma noite, eles não deixaram nenhum restante. E desde esse dia a força do nosso pai foi dada para nós como uma herança, para nós e nossas sementes para sempre. E José respondeu e disse, você fala a verdade, e falsidade não está em sua boca, pois também foi dito para nós que os hebreus têm poder e que o Senhor seu Criador se agrada muito deles, quem então será contra eles? No entanto, nesta condição eu enviarei seu irmão, se você trouxer diante de mim o filho de sua mãe, de quem você disse que ele tinha ido de você para Mites Raim, e ele deve vir a passar quando você trouxer a mim seu irmão e irá levá-lo em seu lugar, porque nenhum de vocês foi segurança para ele para com seu pai, e quando ele vier até mim, eu vou então, enviar com você seu irmão para quem no qual você ficou como segurança. E a raiva de Judá se acendeu contra José quando falou isto, e seus olhos caíram sangue devido à raiva, e ele disse a seus irmãos, como este homem busca neste dia, sua própria destruição e de toda Mites Raim. E Simeão respondeu a José, dizendo, nós não dissemos a ti antes que não sabíamos o ponto exato pelo qual ele passou, e se ele estava morto ou vivo, e portanto, como meu senhor fala estas coisas? E José observou o semblante de Judá reconhecendo que sua raiva começou a abrandar, quando ele lhe falou, dizendo, traga a mim seu outro irmão em vez deste irmão. E José disse a seus irmãos, certamente vocês disseram que seu irmão estava morto ou perdido, agora se eu o chamasse neste dia, e ele viesse diante de vocês, vocês vos dariam a mim em vez de seu irmão. José começou a gritar, José, José, venha neste dia diante de mim, e de teus irmãos e sente-se diante deles. E quando José falou isto diante deles, olharam cada uma para um lado, para ver de onde José viria. E José observou todos os seus atos, e disse-lhes, por que vocês olham aqui e ali? Eu sou José a quem venderam para Mites Raim, agora, portanto, não chorem por terem me vendido, pois foi para um apoio durante a fome que Deus enviou a vocês. E seus irmãos ficaram aterrorizados por ele quando ouviram as palavras de José, e Judá ficou extremamente aterrorizado com ele. E quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele foi diante dele na parte interna da casa, e Benjamim correu a José seu irmão e o abraçou, e caiu sobre seu pescoço e eles choraram. E quando os irmãos de José viram que Benjamim tinha caído sobre o pescoço do irmão e chorou com ele, e eles também caíram sobre José e o abraçaram, e eles choraram muito com José. E a nova foi ouvida na casa de José, que eram seus irmãos, e isto agradou a Faró excessivamente, pois ele teve medo deles pelo fato de poderem destruir Mites Raim. E Faró enviou seus servos para José para felicitá-lo sobre seus irmãos que tinham chegado a ele, e todos os comandantes dos exércitos e as tropas que estavam em Mites Raim vieram para se alegrar com José e a cidade inteira muito alegrou-se sobre irmãos de José. E Faró enviou seus servos para José, dizendo, Diz a teus irmãos para buscar todos os pertencentes deles, e deixe-os que eles venham até mim, e eu vou colocá-los na melhor parte das terras de Mites Raim, e eles o fizeram. E José ordenou que os de sua casa trouxessem presentes aos seus irmãos e vestuário, e trouxe-lhes muitas roupas sendo vestes reais e muitos presentes, e José os dividiu entre seus irmãos. E ele deu a cada um dos seus irmãos uma mudança de vestuário de ouro e prata, e trezentas peças de prata e José mandou todos eles colocarem o vestuário, para serem trazidos diante de Faró. Faró vendo que os irmãos de José eram todos homens valentes, e belos em aparência, ele exultou grandemente. E eles mais tarde saíram da presença de Faró para ir para a terra de Canaã, para seu pai, e seu irmão Benjamim foi com eles. E José deu-lhes onze carros de Faró, e José deu-lhes sua carroça, sobre a qual ele andou no dia da sua coroação em Mites Raim, para buscar seu pai para Mites Raim, Egito, e José enviou para as crianças de todos os seus irmãos, vestuário de acordo com seus números, e cem peças de prata para cada um deles, e ele também enviou peças para as esposas de seus irmãos, vestuário da esposa do rei. E ele deu a cada um dos seus irmãos dez homens para ir com eles para a terra de Canaã para serví-los, para servir a seus filhos e todos que lhes pertenciam na vinda para Mites Raim. E José enviou pela mão do seu irmão Benjamim, dez trajes de vestuário para seus dez filhos, uma parte acima do resto dos filhos de Jacó. E enviou a cada um deles, cinquenta peças de prata e dez carruagens da casa de Faró, e ele enviou para seu pai, dez burros carregados com todos os luxos de Mites Raim, e dez burros carregados com milho e pão e nutrição para seu pai e a todos os que estavam com ele, como provisões para a estrada. E ele enviou a sua irmã de nave estuário de prata e ouro e incenso e mirra, aloés e ornamentos femininos em grande abundância, e enviou o mesmo das esposas de Faró, para as esposas de Benjamim. E ele deu a todos os seus irmãos, e também para suas esposas, todos os tipos de pedras de Onyx e Obdelum, e de todas as coisas valiosas de entre o grande povo de Mites Raim, e nada de todas as coisas caras foi deixada, do que José enviou para a casa de seu pai. E enviou os seus irmãos, e eles foram, e ele enviou seu irmão Benjamim com eles. E José saiu com eles para acompanhá-los na estrada até as fronteiras de Mites Raim, e ele ordenou-lhes sobre seu pai e seus agregados familiar, para virem a Mites Raim. E ele disse-lhes, não briguem na estrada, pois esta coisa veio de Auro para nos livrar da fome, pois haverá ainda cinco anos de fome na terra. E comandou-os, dizendo, quando vocês chegarem à terra de Canaã, não vão de repente diante de meu pai nesta questão, mas ajam em sua sabedoria. E José deixou de instruí-los, e ele virou-se e voltou para Mites Raim, e os filhos de Jacó foram para a terra de Canaã, com alegria e contentamento para seu pai Jacó. E eles vieram até as fronteiras da terra, e eles disseram-nos aos outros, o que é que vamos fazer neste assunto diante de nosso pai? Se falarmos subitamente a ele e dissermos isto, ele ficará muito alarmado com as nossas palavras e não vai acreditar em nós. E eles foram, até que chegaram quase até suas casas, e encontraram Serache, a filha de Azer, vindo para encontrá-los, e a donzela era muito boa e sutil, e sabia tocar a arpa. E a chamaram e ela veio diante deles, e ela beijou-os e eles a pegaram e deram-lhe uma arpa, dizendo, Vá agora diante de nosso pai e senta-te diante dele, e toque a arpa, e fala essas palavras. E eles a mandaram ir para sua casa, e ela pegou a arpa e a pressu-se diante deles, e ela veio e sentou-se perto de Jacó. E tocou bem e cantou e soltou na doçura das suas palavras, José meu tio está vivo, e ele comanda em toda a terra de Mitzrayim, e não está morto. E ela continuou a repetir e proferir estas palavras, e Jacó ouviu suas palavras e elas foram agradáveis a ele. Escutou enquanto ela repetiu-lhe duas vezes e três vezes, alegria entrou no coração de Jacó pela doçura das suas palavras, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele sabia que todas as palavras dela eram verdade. E Jacó abençoou o Seraxe quando ela falou estas palavras diante dele, e ele disse, Minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu o reviveste meu espírito, apenas fale ainda diante de mim como tens falado, pois tu me alegras com todas as tuas palavras. E ela continuou a cantar essas palavras, e Jacó ouviu, e isto o encheu de prazer, e ele se alegrou, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Enquanto ele ainda estava falando com ela, chegaram seus filhos com cavalos e carruagens e vestuário real e servos andando diante deles. E Jacó levantou-se para encontrá-los, e os viu vestidos com vestuário real, e ele viu todos os tesouros que José tinha enviado para eles. E disseram-lhe, Seja informado que nosso irmão José está vivo, é ele quem comanda toda a terra de Mitzraim, ele é quem falou a nós como nós dissemos-te. E Jacó ouviu todas as palavras de seus filhos, e seu coração palpitou devido às suas palavras, pois ele não podia acreditar, até que ele viu o que José lhes tinha dado, e o que ele havia enviado a ele, e todos os sinais que José havia dito a eles. E eles abriram diante dele, e mostraram-lhe tudo o que José tinha enviado, e ele soube que eles tinham falado a verdade, e ele exultou excessivamente por causa de seu filho. E Jacó disse, É suficiente para mim saber que meu filho José ainda está vivo, vou ver ele antes de morrer. E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido, e Jacó disse, Eu vou a Mitzraim para ver meu filho. E Jacó levantou-se e colocou o vestuário que José tinha lhe enviado, e depois de ter se lavado, ele cortou o cabelo, ele colocou sobre sua cabeça o turbante que José tinha enviado a ele. E todas as pessoas da casa de Jacó e suas esposas colocam suas roupas que José tinha enviado para eles, e eles muito se alegraram em José ainda está vivo, e ele está governando Mitzraim. E os habitantes de Canaá ouviram sobre isto, e vieram e se alegraram com Jacó por ele ainda estar vivo. E Jacó fez para eles uma festa durante três dias, e todos os reis de Canaá e nobres da terra comeram e beberam e exultaram na casa de Jacó. Capítulo 55 O Senhor ordena a Jacó para ir ao Egito. E depois disto Jacó disse, Vou ir e ver o meu filho em Mitzraim, e em seguida, voltarei para a terra de Canaá no que Deus disse a Abraão, porque eu não posso deixar a terra do meu local de nascimento. Eis que a palavra de Deus lhe veio, dizendo, Vá para Mitzraim com toda a tua casa, e permaneçam lá, não tenham medo pois lá o farei uma grande nação. E Jacó disse dentro de si mesmo, Vou ir e ver o meu filho, e se o temor de seu Deus está ainda em seu coração por causa do povo de Mitzraim. E Deus disse a Jacó, Não temas por José, pois ele ainda mantém sua integridade a me servir, como será bem visto diante de ti. E Jacó exultou excessivamente por seu filho. Naquela época Jacó mandou seus filhos e família irem para Mitzraim, de acordo com a palavra de Deus a ele, e Jacó levantou-se com seus filhos e seu agregado familiar, e ele saiu da terra de Canaã, de Bersebá, Bersebá, com alegria e felicidade no coração, e eles foram para a terra de Mitzraim. E veio passar quando eles estavam perto de Mitzraim, Jacó enviou Judá antes dele até José que ele pudesse mostrar-lhe a situação em Mitzraim, e Judá fez de acordo com a palavra de seu pai, e ele apressou-se e correu e veio a José, e eles deram para eles um lugar na terra de Gozem e para toda sua família, e Judá retornou e veio ao longo da estrada ao seu pai. E José tomou a carruagem, E ele reuniu todos os seus homens poderosos e seus servos, e todos os oficiais para ir encontrar-se com seu pai Jacó, e um mandado de José foi proclamado em Mitzraim, dizendo, Todos os que não forem conhecer Jacó morrerão. E no dia seguinte José saiu por toda Mitzraim um grande e poderoso exército, todos vestidos com roupas de linho fino e púrpura e com instrumentos de ouro e prata e com seus instrumentos de guerra com eles. E todos foram encontrar Jacó com todos os tipos de instrumentos musicais, com bateria e tamborins, aspergindo mir e aloés ao longo da estrada, e eles foram segundo sua moda, e a terra chocou com seus gritos. E todas as mulheres de Mitzraim foram sobre os telhados e sobre as paredes para conhecer Jacó, e sobre a cabeça de José estava uma coroa régea do faraó, faraó tinha enviado-lhe para colocar no momento que estivesse indo encontrar seu pai. E quando José estava entre cinquenta cúbitos de seu pai, ele desceu da carruagem, e ele caminhou em direção a seu pai, e quando todos os oficiais e seus nobres viram que José tinha ido a pé em direção a seu pai, eles também foram e andaram a pé em direção a Jacó. E quando Jacó se aproximou dos soldados de José, Jacó observou os soldados que estavam vindo em direção a ele com José e gratificou muito, e Jacó ficou espantado com eles. E Jacó disse a Judá, quem este homem que vejo no exército vestido em traje majestoso, com uma roupa muito vermelha, e uma coroa real sobre sua cabeça, que desceu de sua carruagem e estava indo em direção a nós. E Judá respondeu a seu pai, dizendo, Ele é o teu filho José, o rei. E Jacó exultou em ver a honra do seu filho. E José veio ao seu pai, e ele curvou-se diante de seu pai, e todos os homens do exército curvaram-se no chão com ele, diante de Jacó. E eis que Jacó correu a seu filho José, e caiu sobre seu pescoço, e beijou-o, e eles choraram, e José também abraçou seu pai e beijou-o, e eles choraram, e todas as pessoas do Mitzrayim choraram com eles. Jacó disse a José, Agora eu vou morrer com alegria depois de ter visto tua face, pois tu ainda vives e com honra. E os filhos de Jacó e suas esposas e seus filhos e seus servos e todos da casa de Jacó choraram muito com José, e beijaram-no e choraram muito com ele. E José e todos do seu povo voltaram então mais tarde para casa em Mitzrayim, Egito, e Jacó e seus filhos e todos os filhos do seu agregado familiar, vieram com José para Mitzrayim, e José colocou-os na melhor parte de Mitzrayim, na terra de Gozem. E José disse a seu pai e seus irmãos, Vou ir e dizer a faraó, Assim, meus irmãos e a casa do meu pai e todos os que pertencem a eles, vieram até mim, e eis que eles estão na terra de Gozem. E José assim fez, e tomou seus irmãos Rubem, e Sacarzebulon e seu irmão Benjamim, e ele colocou-os diante de faraó. E José falou ao faraó assim, Meus irmãos e a casa do meu pai e todos os que lhes pertencem, juntamente com seus rebanhos e gado que vieram a mim da terra de Canaã, para permanecer em Mitzrayim, pois a fome está severa sobre eles. E o faraó disse a José, Coloque teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra, não lhe prive de nada do que é bom, e levá-los a comer da gordura da terra. E José respondeu, dizendo, Eis que eu os coloquei na terra de Gozem, pois eles são pastores, portanto que eles permanecem em Gozem, para alimentar seus rebanhos longe dos mites e egípcios. E faraó disse a José, Faça para teus irmãos tudo o que eles disserem a ti, e os filhos de Jacó curvaram-se diante de faraó, e eles saíram em paz, e José depois trouxe seu pai diante de faraó. E Jacó veio e curvou-se diante de faraó, e Jacó abençoou o faraó, e ele então saiu, e Jacó e todos os seus filhos e sua família moraram na terra de Gozem. No segundo ano, que é o ano 130 da vida de Jacó, José manteve seu pai e seus irmãos e o seu agregado familiar, com pão, de acordo com os mais pequenos, todos os dias da fome, e nada lhes faltou. E José deu-lhes a melhor parte da terra inteira, o melhor de Mitzraim, Egito, tiveram em todos os dias de José, e José também lhes deu a todos da casa de seu pai, roupas e vestuário de ano para ano, e os filhos de Jacó permaneceram com segurança em Mitzraim todos os dias do seu irmão. E Jacó sempre comeu na mesa de José, Jacó e seus filhos não deixaram a mesa de José dia ou noite, além das crianças de Jacó que comiam em suas casas. E toda Mitzraim comeu pão durante os dias da fome da casa de José, pois todos os Mitzri, egípcios, venderam tudo que lhes pertenciam devido à fome. E José comprou todas as terras e campos de Mitzraim para faraó, e José forneceu pão para todos os dias de fome, e José recolheu prata e ouro que vinham até ele em troca do milho que eles compraram em toda a terra, e ele acumulou muito ouro e prata, além de uma quantidade de pedras de onyx, e bidelium, e vestuários valiosos que eles traziam a José de todas as partes da terra quando seu dinheiro foi gasto. E José tomou a prata e o ouro que entrou em sua mão, cerca de setenta e dois talentos de ouro e prata e também pedras de onyx e bidelium em grande abundância, e José pegou e o ocultou em quatro partes, e ele escondeu uma parte no deserto perto do mar vermelho, e uma parte no rio Perate e a terceira e quarta parte ele escondeu no deserto oposto ao deserto da Pérsia e dos Medos. E pegou uma parte de ouro e prata que foi deixado, e deu para todos os seus irmãos e a toda a casa de seu pai, e as mulheres da casa de seu pai, e o resto ele trouxe para a casa de faraó, cerca de vinte talentos de ouro e prata. E José deu todo o ouro e prata que permaneceram a faraó, e colocou-o no tesouro de faraó, e depois disso os dias de fome cessaram na terra, e eles semearam e colheram na terra inteira, e eles obtiveram sua quantidade usual por ano, e não lhes faltava nada. E José habitou com segurança em Mitzraim, Egito, e a terra inteira estava sob seus conselhos, e o seu pai e todos os seus irmãos habitavam na terra de Gozem, e tomaram posse dela. E José ficou muito velho, e avançado em dias, e seus dois filhos, Efraim e Manassés, mantiveram-se constantemente na casa de Jacó, juntamente com as crianças dos filhos de Jacó seus irmãos, para prenderem os caminhos do Senhor, e a sua lei. E El-Hu-Kaf, Jacó, e seus filhos habitaram na terra de Mitzraim, Egito, na terra de Gozem, e eles tomaram posse da terra, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se nela. Capítulo 56 Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. E Jacó viveu na terra de Mitzraim 17 anos, e os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. Naquela época, Jacó foi atacado com uma doença da qual ele morreu, e ele mandou chamar por seu filho José em Mitzraim, Egito, e seu filho José veio ao seu pai. E Jacó disse a José e a seus filhos, Eis que eu morrerei, e o Deus de seus ancestrais irá visitá-los, e levá-los de volta para a terra, que o Senhor jurou dar a voz e aos seus filhos. Agora pois, quando eu estiver morto, enterrem-me na caverna que está em Maquipela, em Hebron, na terra de Canaã, perto de meus antepassados. E Jacó fez seus filhos jurarem enterrá-lo em Maquipela, em Hebron, e seus filhos juraram-lhe sobre este assunto. E comandou-os, dizendo, Sirvam a Deus vosso Criador, pois aquele que livrou seus pais, também irá livrá-los de todos os problemas. E Jacó disse, Chamem todos os seus filhos a mim, e todos os filhos dos filhos de Jacó vieram e sentaram-se diante dele, e Jacó abençoou-os, e ele disse-lhes, que o Deus de seus pais lhe concedam mil vezes mais, e te abençoem, e que ele possa dar-lhes a benção de seu pai, Abraão, e todos os filhos dos filhos de Jacó saíram naquele dia, depois dele os ter abençoado. E no dia seguinte, Jacó chamou novamente por seus filhos, e eles todos reuniram-se e vieram a ele e sentaram-se diante dele, e Jacó naquele dia abençoou seus filhos antes de sua morte, cada homem ele abençoou de acordo com a sua benção, eis que está escrito no livro da lei de Deus relativos a Elzuru, E Jacó disse a Judá, eu sei meu filho, que tu és um homem poderoso para teus irmãos, reina sobre eles e teus filhos reinarão sobre seus filhos para sempre. Ensina apenas a teus filhos o arco e todas as armas de guerra, a fim de que eles possam combater nas batalhas de seus irmãos que governem sobre seus inimigos. E Jacó comandou novamente seus filhos nesse dia, dizendo, eis que estarei neste dia reunindo-me ao meu povo, leve-me de Mites-Raim, Egito, e enterrem-me na caverna de Maquipela como eu vos mandei. Prestem atenção, pois peço que nenhum dos vossos filhos me carregue, mas apenas vocês, e isso é o modo como vocês devem fazer a mim, quando vocês levarem meu corpo para a terra de Canaã, para me enterrarem. E ao Rudá, Judá, Issacar e Zebulon incluídos carregarão meu caixão do lado oriental, Rubem, Shamiu, Simeão, Igaz no Sul, Efraim, Manasseh e Beniamim no ocidental, Dan, Azeri e Naftali no norte. Não deixem Levi levar com vocês, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança de Deus com os israelitas no acampamento, nem deixem José meu filho levar, pois como um rei, então deixe ele sua honra e Efraim e Manasseh, devem estar em seu lugar. Assim vocês devem fazer a mim quando vocês me levarem, não negligenciem qualquer coisa de tudo que eu mandei a vocês, e quando isto passar a fazerem a mim, que o Senhor se lembre favoravelmente de vocês, e seus filhos depois de vocês para sempre. E vocês meus filhos, honrem cada um a seus irmãos e seus parentes, e mandem seus filhos e os filhos de seus filhos após vocês servirem a Yahú, o Deus de seus antepassados, todos os dias. Para que vocês possam prolongar seus dias na terra, vocês e seus filhos e os filhos de seus filhos, sempre que fizerem o que é bom e reto aos olhos de Deus, vosso Senhor, andando em todos os seus caminhos. E tu, meu filho José, perdoa, pelos os erros de teus irmãos e todas as suas transgressões, e o prejuízo que eles jogaram sobre ti, pois o Senhor permitiu isto, para teu benefício e benefício de teus filhos. E meu filho, não abandonas teus irmãos aos habitantes de Mites Raim, nem machuque seus sentimentos, pois eis que eu consigno para a mão do Senhor e na tua mão, para protegê-los dos Mites e, egípcios. E os filhos de Jacó responderam a seu pai dizendo, ó nosso pai, tudo que tu nos ordenaste, assim vamos fazer, para que Deus esteja conosco. E Jacó disse a seus filhos, assim Deus estará com vocês, quando vocês mantiverem todos os seus caminhos, não saiam de seus caminhos, ou para a direita, ou à esquerda, e façam o que é bom e reto em seus olhos. Porque sei que muitos e graves problemas irão acontecer nos últimos dias na terra, sim, a seus filhos e os filhos de seus filhos, apenas sirvam a Deus e ele irá salvar vocês de todos os problemas. E isto virá a se passar quando vocês estiverem seguindo a Deus e a servi-lo, e vão ensinar seus filhos depois de vocês, e os filhos de seus filhos a conhecerem a Deus, e então Deus levantará de seus filhos um servo de entre seus filhos, e Deus vai livrar vocês através de sua mão de todas as tribulações, e trazê-los para fora de Mitzrayim e trazê-los para a terra de seus pais, para herdá-la com segurança. E Jacó terminou de ordenar seus filhos, e colocou seus pés na cama, e morreu, e foi levado pelo seu povo. E José caiu sobre seu pai, e chorou sobre ele, e beijou-o, e ele gritou com voz amarga, ó meu pai, meu pai. E as esposas de seus filhos e sua família vieram e caíram sobre Jacó, e eles choraram sobre ele, e choraram em voz muito alta sobre Jacó. E todos os filhos de Jacó levantaram-se juntos, eles rasgaram suas vestes, e todos eles colocaram pano de sacos sobre seus lombos, e eles caíram em seus rostos, e eles lançaram poeira sobre suas cabeças para os céus. E o acontecido foi dito a Osnat, esposa de José, e ela levantou-se e colocou um pano de saco, e ela com todas as mulheres mites e egípcias, com ela vieram e choraram por Jacó. E também todas as pessoas de Mitzraim que conheciam Jacó vieram todos no mesmo dia quando ouviram isto, e toda a cidade chorou por muitos dias. E também da terra de Canaã as mulheres vieram a Mitzraim quando ouviram que Jacó estava morto, e elas choraram por ele por setenta dias. E aconteceu depois disto que José comandou seus servos, os médicos, a embalsamar seu pai com mirra e incenso e todo tipo de incenso e perfumes, e os médicos embalsamaram Jacó como José comandou-os. E todos os povos de Mitzraim, Egito, e os anciãos e todos os habitantes da terra de Gozem, choraram e lamentaram por Jacó, e todos os seus filhos e os filhos de seus agregados familiar, lamentaram e choraram por seu pai Jacó há muitos dias. E depois que os dias de seu choro passaram, no final de setenta dias, José disse a Faraó, vou enterrar a meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar, e em seguida, vou voltar. E Faraó enviou José, dizendo, vai e enterre teu pai, como ele disse, e como ele o fez jurar, E José levantou-se com todos os seus irmãos para ir para a terra de Canaã para enterrar seu pai Jacó, como ele ordenou-lhes. E Faraó ordenou que fosse proclamado em toda Mitzraim, dizendo, quem não for com José e seus irmãos para a terra de Canaã para enterrar Jacó, morrerá. E toda Mitzraim ouviu a proclamação do Faraó, e todos eles levantaram-se juntos e todos os servos de Faraó e as pessoas idosas de sua casa e todos os sábios da terra de Mitzraim foram com José, e todos os funcionários e nobres do Faraó foram com os servos de José, e eles foram para enterrar Jacó na terra de Canaã. E os filhos de Jacó transportaram o caixão sobre a qual ele jazia, de acordo com tudo que seu pai ordenou-lhes, assim fizeram seus filhos a ele. E o caixão era de ouro puro, e foi encrustado com pedras de onyx e obdelium, e a cobertura do caixão era de ouro batido, unido com cadarços e sobre eles haviam ganchos de pedras e obdelium. E José colocou sobre a cabeça de seu pai Jacó uma grande coroa dourada, e ele colocou um cetro de ouro em sua mão, e eles cercaram o caixão, como era o costume dos reis durante suas vidas. E todas as tropas de Mitzraim passaram diante dele nessa matriz, em primeiro lugar todos os homens poderosos de Faraó, e os valentes de José e depois o resto dos habitantes de Mitzraim, e eles foram todos cingidos com espadas e equipados com casacos de assalto, e as armas da guerra estavam sobre eles. E todos os que choravam e estavam lutados, foi a uma distância oposta ao caixão, indo e chorando e lamentando, e o resto do povo seguiu o caixão. E José e seus agregados foram juntos perto do caixão descalços e chorando, e o resto dos servos de José foram em torno dele, cada homem tinha seus ornamentos sobre si, e estavam armados com armas de guerra. E cinquenta servos de Jacó passaram à frente do caixão, e eles jogaram ao longo da estrada Mirri e Aloese todo tipo de perfume, e todos os filhos de Jacó que carregavam o caixão andaram sobre o perfume, e os servos de Jacó foram diante deles jogando perfume ao longo da estrada. E José foi com um pesado exército, e eles fizeram depois conforme seu jeito todos os dias até chegarem na terra de Canaã, e eles vieram para ele a dia tarde, que era do outro lado da Jordânia, e eles choraram um grande e pesado luto naquele lugar. E todos os reis de Canaã ouviram falar disto, e todos eles saíram, cada homem de sua casa, trinta e um reis de Canaã, e eles todos vieram com seus homens para chorar e lamentar sobre Jacó. E todos estes reis contemplaram o caixão de Jacó, e eis que a coroa de José estava sobre ele, e eles também colocaram suas coroas sobre o caixão, e cercaram-no com coroas. E todos estes reis fizeram naquele lugar um pesado e grande luto com os filhos de Jacó e Mites-raim, para Jacó, pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. E a notícia chegou a Esau, dizendo, Jacó morreu e seus filhos e toda Mites-raim estão transportando-o para a terra de Canaã para enterrá-lo. E Esau ouviu e ele estava habitando no monte Seir, e ele levantou-se com os seus filhos e todo o seu povo, e todos os do seu agregado familiar, um povo extremamente grande, e eles vieram lamentar e chorar sobre Jacó, e veio Esau, ele chorou por seu irmão Jacó e Mites-raim e toda Canaã, todos novamente choraram um grande luto com Esau para Jacó naquele lugar. E José e seus irmãos levaram seu pai Jacó daquele lugar, e eles foram para Hebron para enterrar Jacó na caverna com seus pais. E eles vieram a Criatarda, para a caverna, e assim que eles chegaram, Esau ficou com os seus filhos contra José e seus irmãos como um obstáculo na caverna, dizendo, Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e ao nosso pai. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esau, e eles ficaram extremamente irados, e se aproximou José até Esau, dizendo, o que é essa coisa que eles dizem? Certamente o meu pai Jacó comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaac, agora 25 anos depois, e também toda a terra de Canaã ele comprou de ti de teus filhos, e da tua semente após ti. E Jacó comprou para seus filhos e sua semente depois dele como uma herança para sempre, e por que tu falas estas coisas neste dia? Esau lhe respondeu dizendo, Tu falas falsamente em mentira, pois eu não vendi qualquer coisa pertencente a mim em toda esta terra, como tu dizes, nem meu irmão Jacó comprou algo pertencente a mim nesta terra. E Esau falou estas coisas para enganar José com suas palavras, pois sabia Esau que José não estava presente naqueles dias quando Esau vendeu todos os pertencentes a ele na terra de Canaã para Jacó. E José disse a Esau, Certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra, e testemunhou o registro com testemunhas, e eis que ele está em Mitzrayim, Egito. E Esau respondeu, dizendo-lhe, Traga o registro, tudo o que tu encontrares no registro, então vamos fazer. E José chamou a Naftali e seu irmão, e ele disse, Rápido, Faça o que te peço, vá para Mitzrayim e traga todos os registros, o registro da compra, o registro selado e o registro aberto, e também todos os primeiros registros em que todas as transações do direito de primogenitura estão escritas, que busques tu. E tu o trarás aqui até nós, para que saibamos todas as palavras de Esau e seus filhos que eles falaram neste dia. E Naftali ouviu a voz de José e ele apressou-se e correu para ir para Mitzrayim, e Naftali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho, sem as comprimir. E quando Esau viu que Naftali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna, e Esau e todos seus povos subiram contra José e seus irmãos à batalha. E os filhos de Jacó e o povo de Mitzrayim lutaram com Esau e seus homens, e os filhos de Esau e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó derrubaram do povo de Esau quarenta homens. E Chuzim o filho de Dan, o filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó, mas ele estava aproximadamente sem côvados distante do local da batalha, pois ele permaneceu com as crianças dos filhos de Jacó e o caixão para guardá-lo. E Chuzim era surdo e mudo, ainda assim entendeu a voz de consternação entre os homens. E ele perguntou, dizendo, Por que vocês não enterram o morto, e o que é esta grande consternação? E eles responderam-lhe com as palavras de Esau, e seus filhos, E ele correu a Esau no meio da batalha, e ele matou Esau com uma espada, e ele cortou sua cabeça, e a lançou à distância, e Esau caiu entre as pessoas da batalha. E quando Chuzim fez isto, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esau, e os filhos de Jacó enterraram seu pai Jacó pela força na caverna, e os filhos de Esau contemplaram isto. E Jacó foi enterrado em Hebron, na caverna de Maquipela, que tinha comprado Abraão dos filhos de Ete como posse de um local de enterro, e foi enterrado em trajes muito caros. E nenhum rei tinha pago tal honra como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o enterrou com muita honra, como os sepultamentos dos reis. E José e seus irmãos fizeram um luto de sete dias por seu pai. Continua. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus